Se a gente também estão, não é uma novidade, e meu amigo, já tá rolando, é uma trocação sincera Já tá rolando, já tem passagem de portal, já tem jogador eliminado, a fura conseguiu buscar mais um abate Xand, vem chegando de hack, aficariu, proteja que entrada, conseguiu se limpar no seu terceiro Faz o abate, o MZR dava a cobertura, a Spike vai pro chão, será que os jogadores vão avançar nela? Olha ele saindo, ele buscou o QCK, estava com o bumbinho na mão Xand, vem agora buscando o primeiro abate, faz o segundo, vai buscar o domínio do ponto inteiro E vai fazendo isso tranquilamente, não olhou pra trás, tem um terceiro jogador aqui, era o CTC Surpreende, ele tem que sobreviver, mas os jogadores estão muito à frente ali Ninguém pra fazer a cobertura, chegou o QCK de um lado, o Ted venceu o duelo pelo outro Pressionado, encurralado, sem espaço nenhum pra respirar E mesmo assim, o Ted conseguiu garantir, agora vai tentando seu pixel Ele acertou, pelo jeito pinto, mas o Jacobim faz o abate inicial, leva ali mais outro Carlinho É aqui a vantagem total pro equipe da Fura, que é garantir essa rodada mais uma vez Este armado não investiu toda a economia, importiu, CTC Vai chegar, mas o cara escapou, hein? O Gil, vocês sabem onde ele tá, né? Pessoal do teleporte, dá pra imaginar que só tem um segundo Ó, vai a gente conferir No momento, achei que ele esqueceu do jogador Seguinte, já levou mais um, CTC já fez metade da Spike Vamos, o bebê não tá demorando, que isso? Já desarmou direto o pixelzinho Chocado, não foi efetivo no cartucho de tinta E quando teve a movimentação, a passagem e a tentativa de punch da Spike Unida ali, rapidamente, pelo cartucho Por isso, o Ted, olha onde ele já chegou Olha como ele marotou Ninguém conferiu Levou o primeiro Vem a troca, não É o Ted, de novo Faz aqui o bom uso da sua espectra Leva dois jogadores Sobe de novo a cortina tóxica Ganha espaço Ganha região Mas aí, acabou o veneno Acabou o Ted Spike valshou, finalmente Seguin tem a possibilidade que Fazer seu trabalho Ativando o drone Teve um pouquinho de cura ali o Jacobinho Pra tentar levantar o HP de seguim Não tinha muito que ir sobrando Então foi o que pôde Vem agora chegar os jogadores pelo ladinho O Kalil espera ali dentro de mão sombrio Tem o QCK vacilando Não olhando Deixou a entrada acontecer O Kalil traz de volta Vai ser encontrado Vai ser eliminado E a Ingame vai encaixando os redondos A equipe Vamos buscar algum adversário Essa faixa de erro vai ser muito boa Entregando exatamente os dois jogadores do ponto A Fura consegue fazer a movimentação Consegue a passagem E agora Vai trazendo de volta a Spike pra cá Pra garantir Esse plant Esse cara Tava no reload Vai tentar dar um duelo agora Contra o Magic Sobreviveu ali Esse avanço inicial Enquanto isso O plant da Spike vai ser tranquilo Tá colocando A bomba no chão A Fura tem a vantagem do tempo Correndo Contra a Ingame Mas tem o Jacobinho também Indo nas costas da Fura Pode surpreender com aquele instante Magic Era o erro O Xande tá ali com a punta Da arma aparecendo Não sabe disso O Xande Pode ser surpreendido Ele pro atleta Completamente rápida Mas o Jacobinho Devolou Vem de Filinho Fez um abate Mas é trocado Vem a Fura Garantindo É rodando O Magic Eita Fugiu O Teddy Vem na caça O Xande Vem na caça Mas não Vai longe Uma informação aqui Com o Solano e o Coruja O Xande acompanha De novo Pela região do banheiro Já puniu o primeiro Já entendeu De tal adversário O Xande também conseguiu Administrar aqui Informação que o Xande Se escondia Pela região da Nilba E o dispensado Acaba sendo Realmente muito cedo Muito precoce E por parte do Xande Não conseguiu sobreviver A explosão Do estraga prazeres Olha o Kalil Boa paranoia Exatamente na posição Onde estava o Jacobin Ele tenta ganhar espaço E ele conseguiu Encontrar o ângulo Pra punir Um bom trabalho Ali o Elizei É o round dos ultimates Agora Vamos ver quem ganha vantagem O Kalil se lima Do Jacobin Enquanto o Xande Consegue ele também Utilizar a Imperatriz Pra impedir a movimentação O Xande espera Com os companheiros A chegada Ao momento certo de jogar Mas com esse ult Do Teddy É muito difícil De lidar Enquanto o QCK Tentou fugir Dos varados Não teve como O Dona encontrou ele Não encontrou o Teddy Então por enquanto É muito interessante O God3R na distância Marcava o Saguinho Leva o primeiro O Teddy Vem pro duelo Leva o CTC E a rodada Tá muito bem encaminhada A não ser que o Magic Consiga fazer um milagre Ele tenta fugir Consegue retornar E o Segurança O Teddy vem na caça O Magic pune esse jogador E agora volta Vai guardar as armas A FURIA gasta Muitos ultimates É fixe Então o Xande Vai tentando se aproximar Da Ih, rapaz Foi encontrado ali Não vai ter o que fazer Ele tomou O Ted Foi empordido ali Você cai por sua vez Vai se considerando agora Aqui na frente Cacuche de tinta de novo Perfeitamente posicionado Para o Penalonga O Teddy Fogo fora de posição Mas o Caril O Caril salvou Já levou nos jogadores É busca mais um A Voix da FURIA movimentação Mas o Penalonga Ele leva dois Ele faz um milagre Nessa rodada Com três abates No total Deixa um X1 É um X1 O Teddy Coloca a Spike Ao chão Muito rápido Ele tinha ainda A nuvem venenosa Para trabalhar E ele vai encontrando Com o Winston Pede Garante Agora que esse cara Vai ter parte para cima Já preparou ali A movimentação Percebeu O jogador Embaixo do Luca Mas olha o estrago Olha o que aponta A equipe da Ingame Armadilha vai encaixar E o MZR Esperança da equipe Sem spike Sem chances Tem ali uma fumaça No seu caminho Tá muito difícil Para lidar Mas a ideia É pelo menos Castigar um pouquinho Escapou do incendiável Espera aqui no ladinho Do jardim Ninguém vai ter Nessa informação Mas agora teve que Quebrar a flecha Se entregou completamente E aí vem a pressão E o Fumbinha Vem na frente Nossa Veio antes O seguim morreu E o Magic passou No outro pouco depois Mas vai dar fúria Olha a batida melhor Vem o Bumba Vem aqui o Lobinho Vem aqui o Contato E o Penalonga Abre o caminho E tenta retornar E consegue fugir Mas o MZR Não quebra o Chapp Se marcou dois E ele encontrou Os dois Zainha Diz Finaliza os dois Duelistas da NGAME Mas a hora de se tecer Agora Ele está em posição Para castigar um pouquinho Mas não Esse cara estava lá Para fazer vingança O seguim A esperança da NGAME Ele pode ainda Buscar um Um kill E ter um ultimate Para trabalhar Vamos ver se vai conseguir Fazer isso Vai se aproximando De fininho Esse cara está à frente Vem o seguim Vem Mas o Kalil Diz Kinder Já estava coladíssimo Consegue E fez ali o trabalho Para alinhar os jogadores Olha só a movimentação NGAME agora Em busca do ponto A Mas Abriu uma nuvem venenosa Tomou ali um cartuchinho de tinta Já se foi Magic Enquanto isso Traz de volta Partiu para cima No dash Pegou o primeiro Já levou o segundo jogador Criou aqui a destruição E aqui para o NGAME Vai se aproveitando muito bem O Xande Tem que trazer de volta Vai para a distância Por aqui Dentro da região do banheiro Vai tentando retornar Agora Vamos jogar no outro espaço Enquanto foi castigado Resta ali só Finalzinho da rodada Tem a aproximação dele Vai ter que clicar na spike Que jogadores em game Valorizam Tiram a cara Deixam ali o NGAME Avançar um pouquinho mais E agora Com pressão Ele vai encontrar a primeira Atropelado Do Jacobin Bom trabalho Já fez a leitura A gente entendeu Onde está Mas muito bom o jogador Olha que encontro CTC Que movimentação Que abertura A jogada de verdade Parece que vai ser para a aula O Teddy O time pode ser muito bom Ele pegou o Jacobin Com o Falcão nas mãos Faz ali o avanço Consegue um controle Importante de espaço Para sua equipe Um armamento melhor A equipe NGAME Vai poder colocar a spike Ao chão Mas a filha Pode vir com a vantagem Do Merica Fazer uma baguncinha Galera da game Preocupada com o Teddy Na foto Que CK Vai liderando ali Com o seu mundo Jogar 3 Acabou conseguindo Tirar o amigo Do Peralonga NZR Kalil Vão fazendo os abates A casa vai caindo E olha o veneninho O Teddy Vai desarmando o spike Já fez metade Vem agora A tropinha tenta avançar O Kalil pegou primeiro E agora Só resta mais um Kalil E o Kalil Partiu para cima Serão pressionados A primeira instante Kalil se esconde Faz a paranoia O Magic escapou dela Vem para o dash Vem para o avanço E no botão direito Seriva do Kalil É mais É muito mais O TCK Vem para o duelo Contra ele Mas o Magic Ele encontrava O Peralim ZR Salvando de novo Essa flora do caçador Muito importante Muito impactante O TK O bel trabalho Incendiado De seguir segurando O avanço Do QCK Não deixou Com que ele chegasse Ele não deixou Com que ele trabalhasse E buscasse Minhação Porque faltava muito pouco tempo O TK Jogar Vem para o longa Vai fazer a abertura Essa linha Conseguiu vencer o duelo Mas acabou Os seus disparos E agora O X1 Olha agora O duelo Do Subas E o CTC Estava no lugar 7 para in-game In-game gostando muito Desse mapa da Bind De vida O jogo está muito equilibrado O jogo está muito equilibrado Amigo Vem agora Uma tentativa de avanço Da FURIA Mas vai sendo punida Mas está de volta Muito bem A FURIA conseguiu Levar jogadores aqui Mas está tudo igual Dois contra dois No final das contas E um dois contra dois Tende a ser favorável Para o lado De ataque Os jogadores de ataque Podem dar as mãos Podem entrar juntos Em uma região Enquanto A equipe da FURIA Escolhe trabalhar separada Tem o Kalil de um lado Tem o NZR do outro Na verdade E vai ser tentado O Kalil agora Anulado rapidamente E essa vantagem agora Ficou muito maior Para in-game Por conta dos ultimates Seguinho tem ali O ataque orbital O Pernalonga Tem o estraga-prazer Para trabalhar O NZR Vai ter a possibilidade Da surpresa Vem nas costas Vou colocar o primeiro Pernalonga eliminado Opa Pode gostar Nunca vai dar in-game Meu amigo Seguinho Salvando In-game Mas que des... Passagem Para os jogadores Tenta fazer a movimentação Rápido Passou voando Primeiro Mas que não vai encontrar Procaril Derrubado o Xande Faz mais um trabalho Porque esse cara não sai Para onde que ele vai Utilizar as traga-prazeres Mas ele acaba encontrando Um caminho Não acerta adversários Mas segura Todo o ímpeto de avanço Junto do deck de game Inimigo abatido Agora trazendo a opção Buscou um abate Tem ainda o trabalho De fumaça Ele bem efetuado E com parte do Seguinho Olha o Magic Encontrando o ângulo Tenta enfrentar o Xande O Xande que aceita o combate Aceita o confronto Trazer de volta O Xande agora esperando Segue em parte Para dentro da fumaça dele Levou mais um Está quase descipando A fumaça Vai ter o duelo de frente E o Xande Leva a vantagem Nesse confronto A fura gás gravadora Contra a evolução De ultimente Agora Na frente E o Xande A cara com tranquilidade Aproveita muito bem Esse ultimente Para aparecer Junto do Xande Conseguindo fazer a punição Enquanto isso É que ninguém já chegou Até a região do punch Da Spike A Spike está mais distante Vai trazê-la Só agora no Xande E botar ela no chão Por cada instante Quanto o Kalil Vai que ele parte para cima Olha o Jacobinho Esperando o erro Ele amplia o ângulo Consegue levar o KSK Mas fica de lado Para o Xande O Xande Vai tentando fugir O Xande Não deu certo Agora o CTZ Está no momento dele Abriu Pegou o primeiro Vai levar o segundo E NZ aí E é desarmando Consegue Impossível entrada Mas aproveita aqui Agora o game Para se aproximar Para o ataque Um pouco cedo O Kalil Não estava entrando ainda Para o Xande Antecipa a marcação Para levar o primeiro jogador O Magic Vai de volta O Pernalonga vai sambando Procurando onde estava O jogador Que trabalhou aquela paranoia Mas agora a tentativa Da faixa reguladora Não vai conseguir Abates Na verdade vai sim O Ted Entrou um varadaço Em cima do Pernalonga Na movimentação da fúria Bem forte Mas o Ted É agora derrubado Ali pelo sanguinho Ele entra de volta 2x2 A rodada ainda aberta A Spike Não está nem um pouco Próxima do ponto Mas vai detalhe O Magic em posição Para punir os jogadores O Jacobin não está fácil De fugir para o ponto A Passar o portal Vamos ver se o Magic Vai conseguir trabalhar Mas já está muito atento O NZR Tem a movimentação O NZR agora Encontrou Abate O Magic Veio seco Ali para buscar os jogadores Que estavam atrás do ponto Um deles pulava Para pegar a informação E agora o Jacobin Encontrado A segurar o avanço Um tempo muito escasso Eles vão ter que passar De qualquer jeito Aqui essa rodada ainda Passou no dash O primeiro jogador O Magic vencendo O NZR muito machucado Venceu o NZR também Para segurar o avanço Mas é trocado Agora o Ted está em apurso Ele tenta ganhar tempo Ganhar espaço Antecipa a movimentação Levanta o Nero Mas é trocado O push tem spike Vai sendo realizado Pelo Pernalonga E é um contra Um com estraga prazeres Ele já instantaneamente Puxa esse ultimate Tenta adivinhar De onde vem o QCK Que vai se aproximando De fininho Olha só Vai acabar o tempo Gastou ult Enquanto isso Vem o QCK No bombinha Vai se pegar um pouquinho Jogou de um lado Vai pro outro Encontrado Atingido Será Olha o QCK A movimentação Espera que o erro Vem aqui A abertura Muito importante E muito clutch Pro QCK Salva a equipe da FURIA O Magic deu o dash Pegou a eliminação E aí o Pernalongo Utiliza o teammate Eu ia falar Que ele poderia ter Mandado um pouquinho mais Mas ele não tinha Informação do QCK O QCK podia estar No ladinho Possivelmente Encontrado Achou que poderia Manotar Mas Aude Aude Avança pelo fundo Será que vão esperar Por isso O Seguim vai chegar Em cima dele Tava ligado Tá com Aliminação Agora o Seguim Talvez nem necessite De utilizar Os ultimantes Nessa rodada A movimentação rápida Em direção Ponto A Teve o ult Do Kali Resende Cancela No lugar certo Inspirou realmente Do ponto A Onde pode ser Utilizada Essa paranoia Na movimentação Vem Exaliar Para nós Segura Os jogadores Ganhou o tempo Quase aí Tem a devolução Ataca Oubitão Caiu Escapou Fugiu com vida Xande já leva o primeiro Olha só o perigo Aqui tem game Vai perder os jogadores Agora Pena longa De volta XR no ultimate Não vai permitir No ponto da spike Enquanto o Xande Pode aproveitar Para avançar Pega um ângulo Diferente Eles não estavam esperando Por isso Mas vai pro Encontrando O jogador No manto Faz o abate Faz a abertura Xandeco Vai acabando Com o jogo O tempo Excesso Não tem tempo Não tem Gente é o atras Do tanque Então ele usa o ultimate Não encontra ninguém E perde o clutch 12 a 9 Gastou esse ultimate Mas tem outros dois Já preparados Um terceiro Muito próximo Ed foi com friends E com pós-shoque E vamos ver se vai ser o suficiente Para fazer movimentação Com seus companheiros Lá vem a aproximação Aqui do pé da mão Tem um cartuchinho De tinta a ser feito Vai escolhendo ali a dedo A região que ele quer utilizar Tem movimentação Sai em rápido Agora vem game O dash match Pela longa Já convém Vão entrando em ação Olha esse retake Encontrando Mas a fura A fura batalha A fura traz de volta Vira um X1 Lá vai a NZR De novo Tentando ganhar o tempo Vai dando voltas Vai segurando Vai ganhando espaço E confirmando Ele não é posto Porque tem um domínio De mapa o Magic O Magic avançado na B Percebe que o time da fura Só tem um caminho Encontro A aproximação Vai chegar O Teddy conseguiu Sabem que o Penalonga Estava por aqui também O Penalonga tenta ganhar espaço Tenta sobreviver Ele por baixo Mas está muito em apuros O Teddy inclusive Vem rapidamente De patina o Teddy Para cima do Penalonga Agora tem o Jacqui Por cima Põe o trabalho do Teddy Quatro abates para ele Vai salvando aqui A equipe de um desastre E já imagina Já antecipa E já busca o seu Ace O Teddy Ata um choque Para castigar Ajudou na direitinha O Teddy Não buscou Rapidamente Ele ganhou da raça Mesmo Já perderam o Shand Tem ali uma paranoia Demorou para chegar Mas agora chegou Chegou chegante O Teddy Fez um abate importante Acabou sendo derrubado Agora mas Inizei Traz de volta Mais uma vez Continuando Na tentativa de jogada Mas aí Vai caindo a casa Só o resto Calil mesmo Ele procura Onde estão os adversários O Magic vai ganhando espaço Vai ganhando tempo E vai garantindo a rodada Não permite Existe nunca A personagem vai fazer O tropelo rápido Olha só A FURIA e o caçador Sendo utilizado O Shand Tenta aproveitar Aquela para avançar Conseguiu levar primeiro O CT-C está de volta Mas é atingido agora Pela FURIA e o caçador Está muito machucado O jogador Espera a aproximação Pode por isso Nossa Olha o Onglé Esse cara Mas o CT-C é muito bom Ele sobrevive E ganha espaço para sua equipe Não por tanto tempo FURIA Garante as eliminações Aqui agora Inizei Tenta segurar o avanço É apenas um saquinho de pé Vai avançando Vai tentando encontrar Trocação Contra o primeiro Seguim vai chegando De filhinho NCR Vai ficar Completamente encurralado Seguim partiu para cima dele Sabendo da posição Do QCK Deixou ali O jogador para trás Veio Buscou o primeiro Mas olha Preparou o primeiro Olha só A movimentação Tradicional demais Passou Foi direto Ali com a Perupção das brumas Com o dash Rapidamente Estilizando Todo o potencial Da sua agente Xande Ele tenta um varadar Se ele acerta Alguns disparos Nos adversários Ali por cima E coloca em game Novamente Numa situação Que talvez Seja mais interessante Guardar É aquela Operator Guardada Do round anterior Exatamente Eles vão valorizar Vão querer jogar Elas na próxima rodada Já o super na longa Ele vai servir De guarda-costas Vai servir De segurança Isso aqui Para não permitir A movimentação Dos jogadores Da fúria Para não deixar Que a fúria Venha caçar Muito cedo Ela puniu Um tédio Que tentou Aproveitar Da sua torreta Para fazer um avanço Enquanto o QCK Percebeu A presença Dos jogadores Deixou Com um PHP Indivíduos Está o Medic Impressão Do QCK O Medic Já levou o primeiro O SEGUE Busca mais um Mais um QCK Fazer mais um dash De novo Ele é bom Entende muito bem Mas opa Entendeu também Quem fez um pré-file Monstruoso Porque CK Foi levado O SEGUE Pósito de brinde A movimentação Igual a FTC Levou o Xande Mas o MZR O Manita É bom demais Ele usava os dois A movimentação Seguiu Vai castigar o primeiro Mas o Khalil Ele encurtou a distância Para a rotação Ele pegou os dois O jogo O vencedor Vamos corrigir logo O vencedor de fúria In-game Joga contra a VanLibrit A partir das 5 horas da tarde Então Já prepara Já deixa o Alarm preparado Porque mudou o horário Mais uma vez Nesse final de semana A partir das 17 horas Teríamos o BCB de volta Tem aqui a aproximação Rápido O Khalil O QCK Tomando muito dano Nem conseguiu jogar ainda Tem a aproximação Do jogador O CTC Encontrado por ali Pelo fundo do gome Ele tem sobrevido Tem mais espaço Faz mais um abate Olha o CTC Aproveitando a Frenzy Mas o QCK Faz de volta Levantou os jogadores Vai ter tudo milagre Mas não O CTC está vivo Com 20 de vida Uma Frenzy Um sonho A in-game Não quer deixar A Fura continuar Essa streak Chega por último O Ted Ted com a sua Frenzy Tem ali a possibilidade Da torreta Vai se entregar Ao fazer uso dela Tem usando enxames Também Não quebrar a torreta Ela acaba entregando Um pouquinho O posicionamento Vai ser esbocado A torreta agora O Ted aproveita Aqui para avançar Fechou a ficha de revelar Três vezes Avançou E pega O CTC O caçador Procurando os jogadores O Xande movimentou Ele pilavando rapidamente É encontrado É anulado Acertou um dos golpes Ali agora O NZ é suficiente Para pegar a informação Para o QCK Conseguiu o abate No Jacobim Deixa aqui a rodada No 4 contra 4 Mas o QCK O QCK não quer deixar 4x4 não Ele quer buscar vantagem Ele foi lá Pegou o Pernalonga Voltou a região De segurança Para a sua equipe Tem ali a possibilidade Do Dono Coruja Agora NZR Mas precisam quebrar O Dono na ingame também A faixa violadora Tem um dito no médico Vai ser encontrado Vai ser anulado O QCK Leva três na rodada E resta Não resta mais Estava o CTC O QCK Fez o estrago A gala tradicional Já domina mais espaço ainda O TAD impede o CTC de jogar O TAD continua Está confiante Estava Porque o Magic Encontra com ele E o jogador Pode fazer um bom uso Ter essa Phantom Quando você está de jet Realmente você fica Bufado Aumenta a confiança Em níveis absurdos E deixa de sal Ih rapaz Ih rapaz Será Será Opa Passou a facada O Kalil O ceguinho encontrado Foi a vítima do momento Duel dos controladores Enquanto o QCK Vai se livrando do Magic O Kalil pagou pelos pecados Ele morreu ali na facada Um dos saltos ali A planta seguinte do Xande Ele vai tentar Vai ter um dash Ele tomou ultimate Do grid E agora tenta se entender O que está acontecendo Eu vou primeiro Olha o Xande O Xande O Xande Divisa o CTC Faz milagres Mesmo sendo atingido Pela onda trovejante A passagem bem sucedida O plant tem spike Garantido pela fúria E agora Seguinho Pena longa Tentando fazer a jogada Tentando aprê Mas o grid Excelente posição Melhor time ainda Já busca o primeiro jogador Seguinho Quer se livrar desse drone Drone chato rapaz Vai dronando Vai pegando informação E o Seguinho É partir pra cima Pra levar ainda Essa rodada É fazer Bateu na cabeça do Xande A redona Mas não marcou ele O Xande aproveitando Pegando o primeiro abate Ah O Seguinho trocado rapidamente O dano foi muito grande Em cima dos doeristas Da equipe da Ninguém Tem que tomar cuidado Pela longa Conferindo ali Se não tinha ninguém Pelo vinho Fazer a aproximação O QCK Trabalha bem Ele é no primeiro Vai buscar dois jogadores Na verdade Porque o Seguinho Traz de volta O QCK ia se curando Ia sobrevivendo Vai trabalhando De um lado pro outro Encontrado Anulado Agora o jogador Vira agora Dois contra dois O Magic Com quatorze de vida Vai colocar o Spike Ao chão Essa torrenta Precisa ser destruída Rapidamente Gasta muitos disparos Pra fazer isso Mas ninguém pressiona Fazendo a diferença Rápida O Magic Tá acertando agora O Ted Vai achucando Vai levando a vantagem O Dens aí Ted de volta Encontrou o último E agora o Nush Pra acertar essas pedradas Essa primeira aí Não tem nem trade Não tem nem como o jogador Do time da game Pegar ele E a gente sabe O time da Fura É muito forte Nesses digamos assim Forçados De pistola A sheriff do time Deles é muito boa 11x3 E lá vem o teammate E lá vem rápido A entrada do Magic Mas mais rápido Ainda foi ele Nascendo o Kalil O Kand Passa de volta Com mais um abate Pra sua equipe Mas é pressionado Atropelado pelo Faguin Conseguindo fazer Uma vingança importante A porta é fechada Por parte do Nguém O plant do Spike É realizado O Pernalunga Continua encontrando a distância Vai jogar O Burrinha Vou jogar o Tony Pela frente O Faguin É atropelado Olha o QCK Já chegou Buscado mais um Não O Ted O Ted Buscou o dupla A InGaming agora Vai ter que correr atrás Não tem mais como errar Porque se errar Está fora do campeonato E a vaga pra Islândia Realmente fica Com uma próxima oportunidade Que não vai ser na Islândia Vai ser em Berlim Mas FURIA Match Point Então Chegando até aqui Mas a FURIA A FURIA não quer deixar O Kalil Tá brabo O Kalil Quer carimbar o passaporte Quanto o QCK Já ganhou mais um Agora a pressão O QCK Não vai deixar jogar E agora Resta apenas O SEGUIN De novo 5 de vida Vai fazendo o estrago Vai aumentando O KD dele Mas agora Sozinho Marcado Precisa fugir Consegue retornar A região de segurança Vai correndo Ele pra dar a volta Os jogadores da FURIA Podem dominar mais espaço Tem ali A Spike dropada Fez o Mando Sombrio Pra tentar dominar Essa região do quadrado Ali o SEGUIN Se aproxima com velocidade Se aproxima com destrela Ele tem ultimate Ele pode fugir desse espaço Mas o Ted O Ted Tá chegando O Ted Vai acabar Com o SEGUIN Doze a três É Spak A equipe do NGaming Batalhou Conseguiu classificação Histórica O ZOOM